Porra! Só que já levantou! Molina, vem, vem, vem! Nossa, outro loadout! Quem vai no outro loadout? Pô, tá bom! Caiu, acabou de ter um cara aqui, ó! Tá, mano, é no loadout, loadout! Acabou de cair, tá pegando loadout, que eu não consigo ver ele! Down! Suca, viada! O amigo tá dele e tal, vai tentar pegar ele! Soltou, soltou! Pega! Tentei coletar, tentei coletar, tentei coletar! Boa! Toupa, viada, que é eu! Obrigado, de nada, é eu! Só! Boa, 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 Molina! É, pô, elogio, pô! Vamos pra safe, galera! Fora safe! Fora safe! A gente tá brincando aqui, não! A gente vai ter que atravessar essa porra ali, ó! Vou sair no buraco da frente! Tô um pouco atrás de você, cara! Tô um pouco atrás de você! Tô dando apoio aéreo! Ah, você é o azul, né? São laranhas, velho! Tá cá, é lá no muro, marquei! Peraí que eu vou derrubar, eu vou derrubar! Beleza! Cadê? Aquele muro lá? A gente precisa cruzar essa aberta aqui, mano! Peraí, peraí que eu vou derrubar ele! Tem um longo caminho! Quer pegar o caminhão? Que não, vai spawnar muito! Dá pra ir, cara! Pô, esse maluco do telhado! Vai tomar no cu ali! Se bem que eu tenho o cluster, vai ser a nossa... Quer que derrubou ele? Não, eu quero que você fique com a gente, mano! Você vai ficar grudado aí! Chega perto, moleque! Você falou, gente, pra caralho! Olha o carro que ele tava passando na ponta! Tô chegando! Vocês só tão ali ficando em mim! Galera! Vou atravessar a rua, hein! Sacou! Vem, médio! Ó! Agora você que anda com o voce pra caralho! Vá bora! Ó, isso por causa de mim! Eu tô desnato, eu tô demais! O médio ficou na casinha ali? Vai atravessar ou não? Que que vai fazer? Tô esperando! Eu já tô aqui, já! Passei! Tô aqui, dá pra ir! Esse cara, esse cara que seria azul aí que me preocupa, o médio! Na nossa escote! Tô tentando marcar ele! Se bem que onde Molina tá ali, é safe! Mas aí a gente vai ter que cruzar essa porra! Do mesmo jeito, mano! Se quiser vindo bem! O medo é levar do morro aqui atrás da gente! Eu tô debaixo da ponte! Eu tô debaixo da ponte! É, então eu tô aqui com... Tô esperando o médio vindo! Que é a... Ita porra! Olha! Os homens olhando! É, eles vão ficar por ali ainda! Pra atravessar tudo! Vambora! Porra! Eu derrudei o cara lá! Não deu pra finalizar! Que vacuna! Caramba! Achei no cacai! Achei no cacai! Opa! Deixa comigo! Deixa pra mim! Cacai tá longe! Ele toma safe já! Colete branco! Desceu! Desceu o cupo! O que o verdinho tá lá? Mas cabe o cara aí! Galera! Tô pensando já na frente! Eles tão na safe também! Podia... Ou ir pra esses hangares aí! Desposicionar! Ou pegar um Recon! Pra saber onde vai fechar! Próximo! Recon contract secured! É maturna! Eles vão ter que vir! Vamos entrar na safe então! E esperar eles! Que vocês acham? A gente compra um Wavy também! Pode pegar eles lá! Pode comprar um Wavy! Vai! 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 Eu odeio essa parte desse mapa! Muito aberto! Caralho! Vocês não falam que ia vir pra cá! Porra! Ai! Tem um Snipe! Ai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Calma que eu vou marcar! Calma! Acho que é de trás! Vi de trás! Vi de trás! É lá! É aquele cara lá! É aquele cara lá! Grande a puta! Down! Derrubei! Kakaio nele! Ah! Atrave uma... Uma... Um negativo ali, ó! Eu culei no Kakai! Caiu! Caiu! Ele caiu! Caiu?! Aham! Aham! Ele já tinha levantado! Não foi finalizado não, mano! Vem pra safe! Vem pra safe amigos! Vem pra safe! Tem um azul e médium O poder da minha... Já vi, já vi. Pô, não morreu. Down de novo. Caralho, isso demais, bicho. Não dá, pô. Ele entra negativo ali, é um pedaço do morro. Tem, tá atrás daquelas duas águas ali, ó. Que foda, porque ali ele cai e levanta. Só tem ele, só tem ele. Ele vai ter que atravessar lá dentro, velho. Ele vai ter que atravessar lá dentro. Tá lá, no mesmo lugar que eu marquei. Tá descendo. Ali, ó. Tem um aqui, tem um aqui, ó. Down, caiu direto. Caralho, que tiro lindo. E os outros dois vão pegar o trem lá. Cadê? Eu perdi de vida. Não, foi team wipe. Não, esse foi team wipe, mas os outros dois lá de lá estavam correndo. Esse aqui é o cara que tava fanguando aqui. Tá olhando pra esquerda e não tá olhando pra direita. Isso aqui, pariu. Cadê os caras? Ali vai ser fora. Atravessaram? Cara, eu não quero fazer esse recuo lá não, nunca cai. Não, não, é. Eu também não. Vai que era um lugar safe. Ali, ó. Já atravessaram já, ó. Eu acho que é eles, né? Alguém tem trophy? Trophy? Não. Trophy? Trophy? Não. Não, você viu que eles foram pra aquele galpão ali, ó. Ali, eu tô demais, bicho. Eu acho que eu derrubei já uns 5 na sniper. Tem coletão aqui. Vocês já estão de coletão já, os dois? Peraí, qual foi a formação lá, ô Moliana? Onde eles estavam? Oi? Você tirou a marcação. Eles já entraram na safe? É, eles estavam ali já, naquele galpão ali, mais ou menos. Medspin, você tem 10 mil, se passar pra uma compra. Ainda sabe, né? Comprar o EV. Ai, cara. Agora, ainda dá pra achar aí, né? Terceira safe. Um A-Strike, um Clutch, pode salvar a gente. Molina, o que você tá fazendo aí longe pra caralho da gente, cara? É, eu pensei que vocês tinham... Na hora que eu percebi que vocês não vieram, eu... Eu já tô aqui. Caralho, que bom. Vou subir nesse prédio aqui, pra... Pra dar cover pra vocês. Eu sou coveriano. Onde? Lá. Lá no amarelo. É onde Molina apontou. Tô vendo. Lá no amarelo, né? Vou lá. Que foi? Aqui... Porra, espota. Lá no amarelo. Eu não tô... Eu não tô... É. Tá, tô vendo, tô vendo. Tau. Caralho, eu tô demais. Tem um pra trás, tem um pra trás. Tem um pra trás. Marquei no azul ali. Marca aí, marca aí. É no azul? Não, esse aí eu peguei. Gente. Tem um pra trás. Ah, tem um, tem um. Tô vendo. Quebrei colete. Ah, roubaram minha kill, hein? Cadê? Daqui, ó. Beleza, beleza. Já vi, já vi. Ah, eu tô demais. Pera, derrubaram quantos? Repara... Quantos derrubaram? Não, fora. Tem outro aqui. Já era, já era. Tinha um hype nesses caras aqui bastante... Ai, tem outro... Tem cara aqui em cima. Subiu um cara aqui onde eu tô, ó. Merda. Uh. Tô chegando perto do seu. Foi ali no... No med, marcou. Tem um ali. Vai dar merda, hein? Tem um que eu marquei lá atrás no azul. Tem um que eu marquei lá atrás no azul. Vamos pra esquerda. Vem, roda pra esquerda. Roda pra esquerda aqui. Os cara do... Foi pro... Capaz do... Os cara já sabiam que Molina tava lá em cima. Foi a deixa. É porque eu tô voltando. Meu, só dá eu, bichado de maria. O negócio é ganhar partido, hein. Fora o baile, hein. Tem que comprar um... Comprar uma máscara de gás. Vai morrer. Se passar por uma compra... Que cara, tamo... Campeonando. Tem um cara andando do lado de lá. Por que que eu não começo? Tem um inimigo aqui. Ah, começou. Caralho, não tem nenhuma coisa. Pode comprar. Pode comprar. Aonde? Aonde? Não sei o que entra. Não? Ah... Não me engane. Só aqui. Não. Super história eu não vou, não. Os cara tão lá. Só que vai ter que ser pela esquerda, é. Só que vai ter que ser pela esquerda, é. É só tem que ela compra no Magic. Dá um pouco pra não cacai aí, ó. Troca aqui. Dinheiro, porque vai que se morre, mas não ele tem. É. Fazer o seguinte, Magic. Ó, gente. Moleno. Parou a presepada. Tá lá? Voltou, mano? Se morrer, já era. Saiu pra mim também. Não, isso é caldo de mel. Quem? Se não tivesse sido naquele prédio lá, nada disso teria acontecido. Ah, matei dois lá, rapaz. Pô, mas tava agora assistindo. Olha só, gente. Vai ter que atravessar essa besta pra te salvar. Não, mas e aí? Eu faria a mesma coisa pra você, velho. Tá vendo? Não sei, então. Eu tô com... Não. Eu tô com... Chorando. Cara, é que eu não. Eu quero ganhar a partida. Eu quero ganhar a partida. Eu também quero. Mas eu também, pô. Tava lá na frente. Enquanto eu tava matando, tava bom, né? Pra ele que eu vou comprar um Invisível. Você compra um... Ataqueheste. Pô, queria agarrar... Tá vendo? Ataqueheste só chora, rapaz. Se fosse pra te comprar, você não ia chorar, né? Nossa, você reclamava que mede... Opa. Drop esse dinheiro aí. Drop esse dinheiro aí, Lukakai. Aqui, ó. Ali, ó. Eu comprei ataque aéreo. Traz você. Na... No verde tem. No verde tem. Ó lá, lá, lá. Tô vendo. Pelo amor de Deus. Tô no cemitério aqui, ó. Na beira do... Tem bala ainda. Média, esse cara... Esse time de esquerda aqui, hein? Ó, tá lá na frente. Eu vi um lá, ó. Caralho. Molina, eles vão te pegar aí, cara. Eles vão te pegar aí. Tinha um time aqui. O ângulo que eles estão... Vem comigo, vem comigo, no Kakai. Vem comigo, no Kakai. Deixa eu pegar ele. Só vou subir o morro aqui, ó. Isso. É, só chamar, pô. Não precisa ficar com esse mimimi aí. Vai morrer. Só falei. Vem, no Kakai. Vem pra cá, vem pra cá, nós. Pronto, eu vou. Vem. Calma, calma, calma. Agora eu preciso... Concentração. É. Se você ver, Média, spot, hein? Não tô vendo, não tô vendo. Oito times. Que pariu. Não tô vendo. Será que eles foram pra Boneyard? Que deve ser, hein? Porque eles foram pra Boneyard, cara. Tô vendo o tiro nessa direção aqui, ó. Não, mesma pedra que eu. Ó, tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui na esquerda, ó. Vem, vem. Três. Calma, tô com trocação, trocação. Calma, segura. É nossa deixa, é nossa deixa, hein. É nossa deixa. Ó lá. Quem foi que atirou? Tô dando, tô dando, tô dando. Tô dando, tô dando. Bora, vai. Agora, vai. Já deu tiro, compara. Bora, 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 bora. Ataque, hein. Fui eu. Cai. Caiu, caiu, caiu. Morar aí, caz, bora, bora, caz, caz. Calma aí. Tá empoluição, cara. Tem um cara aqui dentro É, então tem cara aí dentro Dá pra lutar aí Ou sem bala, sem nada Caralho, tem um cara aqui Ai caralho, jogou granada pra caralho Consegue ir pra cá, Cadê? Quem jogou? Da onde? Deixa essa placa pra mim Eu não vi da onde que veio Joga sempre, joga sempre Aqui no chão, aqui ó Caralho Atrás, atrás, atrás de mim Atrás do trem, atrás do trem Ah, tá de escudo, tá de escudo esse viado Tá escudo ali, roda, roda Quebrei colete Ajuda aqui no cacai Tem um cara de colete aqui ó Tem um cara de colete aqui ó Vem por trás, viado Ó, quebrou o vidro Tem máscara aí, Molino O cara tem máscara Peguei, tem, tem, tem Ó, tá vindo aqui, tá vindo aqui Peraí, enche o nele Estão no verde, estão no verde Silêncio agora, Molino Calma, não enche o saco, viado Treze metros aqui ó Estão no amarelo? Pô, no cacai, só tinha um cara ali Então, apareceu um cara no meu radar ali ó Onde eu marquei um pouquinho pra esquerda Eu pensei que ele até aparecia ali, mas não apareceu não Que merda, tão infundido Pô, vocês voltacionaram pro lado errado, galera Não, cara, a gente voltacionou pro céu Só tinha um cara É, só tinha um Dava pra ter matado Se eu tivesse matado ali com a gente Vocês tinham um sentex? Ele dava sentex no escudo dele Ele morre Eu tava bom, não tem Se eu tivesse, se eu tivesse era fácil, né? Atrás de, aqui ó Tem cara atrás ali, viu? É, tô ligado, você tá escutando Molina, atrás de você Vou segurar aqui na massa Apesar que eu não Dá dois passos pra frente, pô Tá aí, vai, tá aí Um caralho Down Boa Boa Tem cara na esquerda Tem cara aqui na esquerda minha aqui, ó Vai, vai pra frente, Molina Eu vou pra frente, você tá de massa Segura Tá, vai Ou vai direto, vai direto Você tá de massa, você aguenta Não, vai você pra frente Se eu tô de massa, ele vai passar por mim Deixa, deixa, deixa Tem cara até trás Ai, meu Deus Macei um Dois, dois Era dois, dois, dois Tem dois, não deixa o cuidado Só você, hein Três, cara Três, cara Três, cara Pegou um que deu pra ver que ele tá bugado aqui, ó Dois, dois Tá caindo o mundo, dois Não Porra Porra O que foi? O que que foi isso? O que que foi isso? Eu não sei O que que foi isso? O que foi isso? Ele caiu no colo, essa Toca pro pai Eu vou dar pra falar É isso? Eu vou dar o seu dedo E se mataram como? Como que eles se mataram? O cara que eu selou? Não entendi nada Não, mas deixa eu até o final Eu nem sei quanto que eu me matei Peraí, montou o fio pra mim nessa porra? Que eu derrubei dois O que que aconteceu? Qual vocês morreram aí? Os caras saíram, sei lá Queria que os caras estivessem aí pra perguntar como eles morreram Vai ter que ter VAR Ah, aí foda-a eu, meu